O tema proposto para a nossa reflexão da noite foi o seguinte, a Lei de Trabalho e o Justo Salário. A Lei de Trabalho e o Justo Salário. Observem que há uma construção lógica no tema que nos propuseram, porque quando a gente fala em trabalho, quase que ali, então, colacionado, vem a ideia da contrapartida, de se receber algo pelo trabalho desenvolvido. É um processo natural, que nós, inclusive, estamos envolvidos há séculos, há milênios, nesses processos de esforço e de recompensa. Ora, e aí nos veio à mente, em se falando de trabalho, a nossa atual situação. Muitos, pelo distanciamento social, porque, no nosso entendimento, não é um isolamento, mas esse distanciamento social tem provocado, inclusive, um impacto considerável nas relações de trabalho, nas atividades que nós desenvolvemos. Enfim, mas é interessante, por outro lado, observar o tanto que a criatura humana tem essa plasticidade, essa capacidade de ir superando os seus desafios, as suas dificuldades e inovando nas ferramentas, nos meios para alcançar os seus objetivos. Então, a gente tem visto aí no noticiário, né, a gente sabe que esse período é realmente muito difícil, esse distanciamento, enfim, a gente quebrar aqueles padrões já construídos pela nossa atual sociedade, mas observarmos algumas informações bem interessantes, né, o quanto que nós temos sido desafiados nesses momentos, nesses dias. Eu via no noticiário, né, aqui, por exemplo, coisas novas acontecendo, né, por exemplo, há 273 anos, se não me engano, mas são mais de 270 anos, que nós temos uma comemoração tradicional aqui, na cidade de Goiás, que é uma cidade também centenária, do século XVIII, que é a comemoração do Fogaréu. Então, em 273 anos, agora foi a primeira vez que essa atividade, que esse trabalho não foi desenvolvido, naquela cidade antiga capital do nosso estado de Goiás. Vejam o impacto do que nós estamos vivendo, né. Ouvimos também, por outro lado, do ponto de vista econômico, a representante da União Europeia dizendo que, do ponto de vista da economia, por certo, demandará aí longos sete anos para se reconstruir a economia e, obviamente, as relações de trabalho, emprego, renda, né. Não obstante a tudo isso, na questão da produção, né, e do consumo, falando ainda, né, da lei de trabalho, na perspectiva nossa aqui na Terra, para depois ampliarmos para as questões espirituais, mas, vejamos, o noticiário também nos informa que os grandes produtores de petróleo no mundo, e observemos, né, o petróleo como sendo essa matéria-prima, e praticamente tudo que nós colocamos à mão atualmente, e que vem da indústria, passa pelo consumo desse petróleo, alguns chegando a dizer que seria o ouro negro, né, da atual civilização, enfim. E, por isso mesmo, tem um preço expressivo no mercado, uma valorização, e agora observamos os noticiários dizendo que os grandes produtores estavam vendendo a um preço negativo, ou como que há de se dizer, né, estão entregando, pagando para as pessoas levarem os barris de petróleo. Olha, como que se pode conceber uma lógica dessa, em grande parte do mundo, que se estrutura em um sistema capitalista? Ou seja, não se tem aonde estocar e parar a produção para se retomar futuramente, o prejuízo ainda seria maior. Então, estão pagando, né, vendendo a um preço negativo, o que, por certo, não seria uma venda na tradição, mas, olha que curioso, né, Então, vejamos que o cenário que nós estamos vivendo nesses últimos meses, ele é realmente inovador. E tem nos traz realidades, talvez podemos assim afirmar, inconcebíveis até então. Se nós falássemos desses exemplos, e tudo isso é fruto do trabalho nosso, né, da família humana na Terra, se nós falássemos desses poucos exemplos que aqui citamos, talvez nas férias de julho do ano passado, alguém poderia até nos dizer, ah, este perdeu a razão. Pode internar. Está desequilibrado. E um ser minúsculo e invisível nos proporcionou tudo isso, causou todo esse impacto na nossa sociedade e tem nos colocado, muitas das vezes, genuflexos diante dessa realidade, pensativos e, obviamente, buscando alternativas, né, para que nos mantenhamos de pé diante da impermanência da vida, né. E aí refletimos também que os ditos poderosos do mundo, as grandes potências, né, também não estão imunes ao talante das leis naturais, das leis que emandam do Criador e que, em verdade, se multiplicam e estão presentes entre nós essas leis como forma de reger todo o equilíbrio, né, desse universo, inclusive o nosso universo íntimo, e estabelecer parâmetros para o progresso. Ora, e quando nós falamos, então, da lei de trabalho, o justo salário, vou pedir licença aqui às irmãs e aos irmãos, estamos aqui a tiracolo com o livro dos Espíritos, e o livro terceiro do livro dos Espíritos, ele trata das leis morais. E aqui abrimos um parêntese, até porque nós sabemos que temos esse conhecimento, mas é bom que recordemos, né, o livro dos Espíritos, como sendo a primeira obra publicada por Allan Kardec, ele é composto de quatro outros livros, né, ou partes, inclusive agora, em abril, comemorou-se aí aniversário, né, de publicação do nosso livro dos Espíritos. A primeira parte dele, então, tratando justamente das causas primárias, e essa primeira parte ensejando de um estudo um estudo mais aprofundado, até porque no livro dos Espíritos são perguntas e respostas e de cunho filosófico, algumas até mais abstratas, mas são nas outras obras complementares, as obras que compõem a codificação, que nós iremos aprofundar nesses temas. e esse livro primeiro das causas, intitulado das causas primárias, ele precisa ser estudado com a Gênesis, ou a Gênesis, a Tiracolo, porque ali sim se aprofunda nesse estudo das causas primárias, né. A segunda parte do livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos Espíritos, precisa ser, então, estudada com a outra obra da codificação a Tiracolo, qual seja o livro dos Médiuns, aí sim nós vamos aprofundar sobre como se dá essa relação, esse intercâmbio espiritual, como se estabelecem também as atividades no mundo espiritual, enfim. A terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis móveis, aí precisa ser, então, estudado com o Evangelho segundo o Espiritismo, a Tiracolo, porque ali vai se aprofundar, então, sobre essas leis morais, indeléveis, que em especial foram trazidas para nós, para a humanidade, pelo nosso mestre maior, por Jesus Cristo. E a quarta parte, ou o livro quarto, do livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações, completando, então, esse compêndio extraordinário, que é como uma pérola colocada a serviço da humanidade, nós temos a obra Céu e Inferno. Então, o livro dos Espíritos e os outros quatro livros, ou Pentateuco, é assim composto e é uma obra magnânima, e que merece a nossa atenção, a nossa dedicação para a leitura, o estudo, enfim, a compreensão. E aí, justamente, no capítulo terceiro, que trata das leis morais, logo depois, e está muito bem estruturado esse capítulo, mas logo depois da lei divina ou natural, que é o primeiro capítulo, inclusive, é nesse capítulo que se pergunta, qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem colocado a serviço da humanidade para servir de guia e modelo, os Espíritos respondem, Jesus, a questão 625, neste capítulo, que é o capítulo mas o capítulo segundo trata da lei de adoração, então vejamos, a lei divina ou natural, a lei de adoração, e logo em seguida, a lei do trabalho. Então, a lei divina ou natural, a lei de adoração, e logo em seguida, a lei do trabalho. Olha a importância do trabalho, não só do ponto de vista das questões mundanas, materialmente falando, mas do ponto de vista da criação divina na sua amplitude, né? E aí, preocupado com essa questão, o codificador perguntou aos Espíritos, e aqui, como ia dizendo, peço licença para ler na fonte, para a gente buscar na fonte aqui, o ensino. A questão 674, a necessidade do trabalho, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Vamos recordar, né? Os Espíritos responderam, o trabalho é uma lei natural, e por isso mesmo é uma necessidade. Logo adiante, a questão, a resposta é um pouco maior, mas aqui para nós basta, logo na questão seguinte, Kardec ainda questiona as entidades venerandas. Não se deve entender pelo trabalho, se não as ocupações materiais, ou seja, então o trabalho estaria vinculado tão somente ao nosso planeta, Terra? E aí, os Espíritos, as entidades venerandas nos respondem, não, o Espírito trabalha como o corpo, toda ocupação útil é um trabalho. E finalizando as três questõezinhas que nós selecionamos aqui, a 678 que Kardec questionou. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalho? Ou seja, nos mundos evoluídos, então, há necessidade necessidade de trabalho? E a resposta também é magnânima, não é? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. mas, não criais com isso, que o homem fica inativo ou inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Olha que extraordinário, não é? Então, os próprios Espíritos nos esclarecem que a lei de trabalho, a lei natural, transcende a nossa realidade enquanto encarnados no planeta Terra, alcança as acesas espirituais e o ócio é inconcebível na criação de vida. Trabalho é lei natural. Ora, e aí, para a gente tratar, então, dessa dimensão mais ampla do trabalho, eu convido as irmãs, os irmãos, para que a gente analise o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós entendemos que ali, anotado, então, pelo evangelista Mateus, na parábola do Senhor da Vinha, do trabalhador da Vinha, Mateus anotou aquela passagem que Jesus contou a parábola, essa parábola do Senhor da Vinha e traga essa relação quase que, vamos dizer, singular dessa lei de trabalho e do justo salário, né? Inclusive, essa parábola, quando a gente faz a leitura e vai tentar se enveredar pelos caminhos da hermenêutica, a interpretação do texto, se a gente for fazer, assim como no Evangelho como um todo, se a gente for buscar uma interpretação meramente literal, e com os olhos voltados às questões relativas às agitações humanas, a gente pode se perder pelos labirintos aí do pensamento e das ilações. Daí a necessidade de transcender para compreender a mensagem do Mestre. E vejamos, então, e aqui pedimos licença mais uma vez, só para a gente buscar na fonte, poderíamos sim contar a parábola sem maiores dificuldades, mas para a gente buscar na fonte aqui, qual o sentido maior que a gente pode compreender desta parábola contada por Jesus. Então, Mateus anotou o seguinte, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Nós conhecemos a parábola, mas vamos lá. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a sua vinha. Saiu de novo a terceira hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima encontrou ainda outros que estavam desocupados aos quais lhe disse aos quais lhes disse Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele, então, lhes disse E de vós também para a minha vinha. Nós temos ainda alguns minutinhos vai dar para a gente concluir aqui essa reflexão da parábola e o nosso tema. O certo é que ao cair da tarde o dono, então, da vinha, ele, o senhor da vinha, convocou os trabalhadores chamou o que cuidava de seus negócios e disse a ele Olha, chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só a uma décima hora haviam chegado receberam um denário cada um. Vindo o seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, aqueles que trabalharam o dia inteiro, julgaram que iriam receber mais, porque se aqueles que receberam, trabalharam só no final da tarde, receberam um denário, por certo, eles talvez, então, receberiam mais. Qual não foi a surpresa em que também receberam apenas um denário e recebendo queixaram-se ao pai de família dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo disse o dono da vinha a um deles meu amigo, não te causo dano algum. Ou seja, ele diz a ele que o que foi combinado ele estava cumprindo. Ele tinha combinado o pagamento de um denário. Esse seria o justo salário, então. Acontece que ele ainda é insatisfeito, o senhor Davi diz tens mau olho porque sou bom? Pergunta ele. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos escolhidos. Mateus está lá no capítulo 20, no versículo de 1 a 16. Essa, então, a parábola do senhor da vinha. Ele é muito interessante porque se nós fomos pensar do ponto de vista da lógica que nós estabelecemos no mundo, de fato, aqueles trabalhadores teriam uma certa razão porque seria justo esse salário de acordo com o trabalho que desenvolveram aqueles que ali trabalharam? E aí, então, nós precisamos ampliar os nossos horizontes para compreendermos a mensagem e a parábola de Jesus. E é interessante dizer também que no Evangelho segundo o Espiritismo, dos 28 capítulos ou 27, sendo a última coletânea de preces, Kardec estabeleceu aquela metodologia de pensar lá nos Evangelhos uma passagem, ele teste um comentário e depois abre a palavra dos Espíritos ao que ele denomina na obra Instruções dos Espíritos. E, salvo engano, este capítulo 20 é o único que Kardec não comenta. Ele pinça a passagem do Evangelho e já abre para os Espíritos. Instruções dos Espíritos. E é muito curioso, já meditamos sobre isso, né? E nos parece que o codificador, se incluindo como também um trabalhador dessa última hora, ele declinou a oportunidade de comentar e já abriu a palavra para as entidades venerandas. Porque talvez seria difícil falar de si mesmo, fazer um comentário nestes termos. Mas o certo é que os Espíritos aqui comentam, revelando para nós que os primeiros poderiam ser comparados com os profetas Moisés e os iniciadores, né? E eles vêm dizendo aqui e esse comentário de Henry, ele diz os primeiros como sendo os profetas, depois vieram os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, enfim, os filósofos. E por derradeiro ele diz chega a hora dos Espíritas, né? De darem também o seu contributo, a sua colaboração na vinha. Agora, é óbvio que a compreensão do que Jesus quis nos dizer aqui precisa transcender as relações meramente imundâncias. Quem buscava o Mestre com esta parábola? estava ele a nos dizer o seguinte, que é claro que aqui a linguagem figurativa nos arremete à relação jus laboral, enfim, lei de trabalho, justo salário, né? Mas o que o Mestre estava a nos dizer é o seguinte, é do trabalho íntimo, interior, que cada um de nós que compete a cada um de nós, ou seja, que cada um de nós tem que realizar e este trabalho de aperfeiçoamento moral, e daí a lei de trabalho está no capítulo terceiro, ou na parte terceira do livro dos Espíritos que trata das leis morais, o trabalho de transformação interior, ele precisa ter este viés de transcendência. Por quê? a lógica que nos arremete realmente a uma possível, uma hipotética injustiça com os trabalhadores, mas não há a injustiça, o salário aqui é justo, por quê? Porque todo aquele que se dedica ao aperfeiçoamento moral, ao seu progresso espiritual, independente do momento que ele começou o trabalho, pode ter sido há milênios atrás, há séculos atrás ou nessa existência, o salário que lhe será destinado é o mesmo, ou seja, luz espiritual. Então, não há injustiça na parábola do Senhor da Vinha, pelo contrário, Jesus nos demonstra que, sim, ainda que sejamos os da última hora, ainda há tempo dessa realização de acesso espiritual, de autoiluminação e o salário será, de fato, igual para todos os filhos do Criador, ou seja, haveremos de auferir luz espiritual. Olha que extraordinário, né? A lição do mestre. E nós ficamos a pensar, né? Caminhando aqui para o nosso encerramento, né, Amanda? É. Ou nós vamos até meia-noite e meia hoje. Ai, eu te coloco na situação difícil, né? É, eu acho. É a intenção nossa, viu? Mas encaminhando aqui para o nosso encerramento, nessas reflexões, né, da lei do trabalho, do justo salário, nós poderíamos traduzir este capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, não querendo fazer terrorismo, mais trazendo consciência, poderíamos traduzir como sendo os trabalhadores da Última Chance, né? Dizia-se na época de Kardec que os tempos eram chegados, né? E podemos talvez afirmar que os tempos são agora. O tempo é agora, melhor dizendo, né? Os tempos chegaram, né? E compete a cada um de nós. O que nós estamos vivendo na atualidade balançou o edifício, né? Político, social do nosso planeta, né? Um ser minúsculo e invisível, olha o que nos causou, né? Enquanto sociedade, isso vem nos advertir de que, apesar de todos os progressos materialmente falando, nós ainda, espiritual, no contexto espiritual, precisamos buscar muita ainda musculatura, né? para sustentar aí as nossas existências diante de tudo que nos chega. E eu queria concluir, Amanda, só fazendo uma reflexão, porque a ciência tem nos revelado, né? Que a existência ou a vida, obviamente que para nós ela não se encerra no túmulo, né? Seja ele de cinza ou de lama, mas a vida na concepção da existência, ela seria inviável, impossível, de impossível consecução, se não tivéssemos a nossa disposição, primeiramente, né? a água, o alimento, ou melhor, pela sequência para facilitar, a água, o ar, o alimento e a luz. Jesus nos disse assim, né? Eu sou a fonte da água viva. e o poeta cantou, né? Pois a água viva ainda está na fonte, você tem dois pés para cruzar a ponte, tente outra vez. Alguns podem dizer que era um desequilibrado, enfim, mas estava a dizer, a cantar, falando do mestre. Em relação ao ar, ele nos disse, eu sou o sopro de vida. no que se refere ao alimento, nos revelou, eu sou o pão da vida. E por fim, concluiu nos dizendo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, o que é básico e essencial, ele nos revelou como sendo ele, então, essa fonte imperecível, né? Para cada um de nós. Aí nós temos que concluir, A ciência está certa. Nós precisamos de mais ainda de Jesus, né? Nas nossas vidas. E fica, então, essa lição anotada por Mateus da lei de trabalho e do justo salário, que apesar das dificuldades que estamos vivendo no momento, não podemos esmorecer no trabalho digno, que edifica, que dignifica, mas também lembrarmos do trabalho interior, de autoiluminação, que é uma das primeiras e mais importantes tarefas, inclusive, aquela que, por excelência, nos trouxe ao planeta. Temos tudo à nossa disposição se estivermos conectados, vinculados ao Mestre e que ele possa, então, nessa noite de quarta-feira, nos fortalecer e nos iluminar em nossos melhores propósitos. tchau, 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 tchau. O que é isso?